A história se repete com um contexto diferente. Junho de 2009, teoricamente um período de baixa estação. Portanto, não seria normal os números do último final de semana. Foram 18 acidentes nas estradas federais com 15 feridos e duas mortes. E mais da metade destas ocorrências aconteceram no último domingo. A maioria desses acidentes, essas mortes que aconteceram no final de semana, foram no interior do estado. O grande fluxo de veículos, principalmente no final de semana, é no interior, aqueles veículos que são facilmente comprados pela população. O maior número de veículos no interior é de motocicleta. Então, as pessoas que estão sobre a motocicleta também não são peritas. Às vezes, muitos não têm habilitação. Infelizmente, os anéis viários de Picos, Parnaíba e Floriano se transformaram em rota de perigo. Picos, por exemplo, exatamente. É um dos anéis viários onde, nesta semana, foi registrado o maior número de acidentes. Nós tivemos só no domingo quatro acidentes em Picos. E na sexta-feira, tivemos duas pessoas ritmadas. Dois motociclistas colidiram frontalmente. Procuramos o DENIT para sabermos o que tem sido feito para melhorar a situação dos anéis viários piauienses. Mas, infelizmente, o superintendente e o substituto estão em uma reunião em Brasília, capital federal. Dois motocicletas colidiram. Obrigado.